Ela sempre passava por mim e dizia assim, ainda vou te contar o porquê que esse bloco significa tanto pra mim, né? E passava. E eu, lógico, ficava curioso, mas ao mesmo tempo jamais iria chegar na menina e abordar e perguntar, me fala, pelo amor de Deus, né? Mas aí um dia ela falou pra mim que ela estava dentro de um relacionamento tóxico muito pesado, né? E aí ela se separou desse cara, né? E quando ela estava no bloco, ela experimentava uma liberdade que ela não sabia explicar. Entendeu? Como se ela fizesse parte fortemente daquilo, assim, a liberdade. Ela se sentia num momento de dizer assim, nossa, isso aqui é pra mim, essa festa toda. E é, entendeu? E é mesmo. A ideia nossa também é essa, sabe? E tipo assim, é onde a questão da liberdade do nosso corpo, inclusive da minha própria exposição, como alguém que está ali cantando, é uma proposta minha também, entendeu? Não é um desejo meu somente de estar usando só um acessório na frente. Não, não é, ah, eu quero aparecer daquele jeito. Não, eu estou mandando uma mensagem lá pro meu coleguinha que está bem ali, que tem desejo de fazer isso e que acha que não pode, porque não sei o quê, porque a sociedade, porque o corpo não sei o quê, porque... E eu vou dizer assim, ó, podemos. Desiste bem como a vida, caminhamos a tal lado Formamos um belo caso, nós somos dois namorados No swing dessa banda, oi Balançou mais fortaleça, sei que tem nesse mundo O cupido me fechou O cupido me fechou